Eu voltei para te amar, também quero ser amado Alguns bichos que virestes estão todos bem guardados Dentro do lado esquerdo tem um cofre bem fechado Para não correr bem, para não trazer louvar Que bonito amar na vida, que bonito é querer A vossa é de Cristo em grito, tentou dar para o indivíduo A vossa é de Cristo em grito, tentou dar para o indivíduo Mas o amor é um amor sincero, do que mil amor fingido Quantas armas virem e vices, mesmo um mundo de ilusão Mas eu sei que todo é bem, com o amor do coração Que bonito amar na vida, que bonito é querer Amar sempre em segredo, sem contar para ninguém Que bonito amar na vida, que bonito é querer Aquelas portas que virestes com o caminho branqueiro Que bonito amar na vida, que bonito é querer O teu amor, que bonito é querer Que bonito é querer Toda a sarquinha, é meu rei da água Nem todos os cantores cheios A primavera foi se acabando E a富ª e aädandra chegou E a rosa foi se acabaram Enquanto também ele esqueceu Como outro homem casou E te chorando, me faced a rosa frst. Seu desfio e ofentou, Alvo a desfio e em meu peito travou. Seu desfio e em meu peito travou.